Boa noite meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus para o nosso Evangelho Mular, com muita alegria que nos encontramos novamente, reunidos através do coração, como diz o nosso irmão Zé Grosso. Inicialmente vamos lembrar de disponibilizar um recipiente com água para serem magnetizadas, não podemos esquecer também dos nossos amiguinhos, os nossos pets de estimação e vamos começar com uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorim. Deixa eu abrir aqui aleatório. Mensagem número 93 Não fique a pedir as coisas, os braços parados nada produzem, as mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria e o próprio trabalho trará com seus resultados positivos a solução de todas as dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar e dentro de pouco tempo terá alegria morando em seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, serenar nossa mente, com o nosso coração, falar com o nosso Mestre Jesus. Pai amado, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em seu nome para o estudo do Evangelho. Agradecemos a presença dos nossos amigos benfeitores da Pátria Espiritual, os nossos mentores, os mentores da Casa de Rogério Cláudio, aos irmãos que aqui serão trazidos, desencarnados, para que possa juntamente usufruir do ensinamento dessa morte. Pedimos, Senhor, o seu auxílio e o seu amparo para que possamos expandir a nossa mente e assim, Senhor, sermos multiplicadores da sua palavra. Fique conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, vamos lá. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu abrir aqui a leitura para o que nos espera. Capítulo 12, amai-vos os vossos inimigos. Item 4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí, o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, se não para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver. Porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação na terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe incumprem, suportar e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amarga as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente o perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos de seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio, o rancor, o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Então, meus irmãos, sabemos que não é uma tarefa fácil, mas que precisamos cumprir. Esse é o desejo do pai. Temos que nos lembrar sempre que não existe o culpado de hoje pode ter sido a vítima de ontem. Estamos aqui todos para o progresso. estamos aqui para nos conciliarmos. A tarefa não é fácil, nós sabemos, mas é preciso. Deus permita que consigamos. Que Deus nos dê a coragem e a sabedoria necessária para cumprir os nossos compromissos. Que é encarnados, que é desencarnados. Que possamos alcançar o nosso propósito. Deus permita que sejamos pessoas melhores. Que possamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos aqui no caminho juntos. Depois, com certeza, ficará mais difícil. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre essa oportunidade maravilhosa dos seus esclarecimentos. Que possa nos trazer um pouco mais de sabedoria. Que possa nos ajudar a refletir no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Agradecer aos nossos amigos e enfeitores da Pátria Espiritual por nos amparar e nos auxiliar com os ensinamentos da noite. Agradecer, Senhor, por todas as oportunidades e livramentos até pelo que não vemos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão. Fique conosco hoje e sempre que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. O amor de Deus. Amor de Deus. O amor de Deus. Amor de Deus. Legenda Adriana Zanotto